Então, observem aqui, ó, volante do motor. Estão vendo o volante? Estão vendo aí que nós temos no volante do motor, a parte inferior é a cremaleira, onde vai ligar essa cremaleira, esses dentinhos fininhos embaixo. Quem vai atracar aí? O motor de partida. Então, o motor de arranque vai atracar nessa cremaleira. Agora, obviamente, a cremaleira do motor de arranque não pode ter a falta de dois dentes. Isso é óbvio, né? A cremaleira, os dentes, tem que ter o quê? 100% dos dentes. Não pode faltar, né? Porque, afinal de contas, é o motor de arranque que vai acoplar ali. Agora, esses dentes maiores, estão vendo aí para cima? Esses são os dentes que vão alterar o campo magnético da bobina do sensor e fazer com que o sensor envie um sinal analógico. Interessante, né? Quando o dente está chegando perto do sensor, vai subindo a onda. Parou no meio. Quando vai afastando do sensor, desce a onda. É exatamente isso. Para formar uma onda completa. Quando você aproxima, ela vai subindo. Aí ela cai. Depois ela alterna e vai para o outro lado, para a parte de baixo. É um sinal indutivo. Ele oscila para cima e para baixo da linha zero volts. Então, isso é um sinal alternado, um sinal indutivo. Se ele fosse um sinal PWM, onde você tem o quê? A variação da frequência no PWM, ele é só positivo ou negativo. Sempre do zero para cima. Do zero para cima. Que é o chamado PWM, o pulso modulado. Não, aqui é um sensor ainda do tipo indutivo. E ele é alternado. Ele alterna da linha positivo para o negativo. Vira o volante? Ok? Pois bem. O volante está preso no virabrequim, obviamente. E em posição única. O que dá para montar tranquilamente o PMS, o ponto morto superior. É só fazer cálculo. Não tem como errar, pessoal. Por isso que faltam dois dentes para exatamente, quando chegar no vigésimo dente do sensor, contando um logo depois da falta de dois dentes, o vigésimo indica que temos um PMS do primeiro e do quarto cilindro. Se eu sei qual é o PMS do primeiro e do quarto, qual vai ser o PMS do segundo e terceiro cilindro? Meia volta para lá. Se são 60 dentes, metade é 30. 20 dentes, vigésimo dente, PMS do 1 e do 4. 20 mais 30, 50. Quinquagésimo dente, PMS do segundo e terceiro cilindro. Acabou. Pessoal, isso é fixo. Isso não movimenta. Isso não altera em nada. E o módulo sabendo que o PMS do 1 e do 4 é no vigésimo dente, e o PMS do segundo e terceiro é no quinquagésimo dente, ficou fácil. Que moleza. Para mapear o sistema, Ah, vai ter a centelha, a ignição, terceiro cilindro, 10 graus a PMS. O módulo calcula 10 graus antes do PMS, antes do quinquagésimo dente, porque foi um terceiro cilindro, é dado a centelha. Pronto, ele adequa cilindro por cilindro. Consegue fazer essa adequação no funcionamento do sistema, no mapeamento, graças ao sinal do sensor de rotação e essa roda dentada no próprio volante do motor. Falar então sobre esse funcionamento do motor. Vamos lá. O sensor está fixo no bloco do motor e a roda dentada gira junto com a cremaleira do volante do motor. Assim, teremos uma variação do campo magnético e a geração de um sinal indutivo que a ECU fará a contagem. E aí ela calcula a rotação do motor. Então é simples. O sensor está fixo, não movimenta, não regula. A roda dentada está no volante. O volante gira o tempo todo junto com o motor. E a posição fixa. O que o módulo faz? Só conta. Somente faz a contagem, pessoal. E aí toda a engenharia por trás entende a quantidade de dentes, a contagem, qual é a rotação do motor, qual é o PMS. Por aí segue. Não tem tanto segredo assim. É só contar. Tá?